O aplicativo Pardal do TSE continua sendo o canal para a população denunciar crimes eleitorais. Isso pode ser feito também através do Ministério Público, como explica o promotor. O Ministério Público também dispõe de um canal no seu site, o MP Cidadão, e que para esse segundo turno nós fizemos algumas adaptações, de forma que essas ocorrências, eventualmente noticiadas, sejam encaminhadas em tempo real para o promotor que estiver percorrendo aquela zona eleitoral, objeto daquela irregularidade. Numa reunião no TRE, os representantes de Vanderlan Cardoso e Maguito Vilela se comprometeram com a justiça eleitoral para que os chamados santinhos não sejam espalhados na cidade nesse segundo turno. Sábado pela manhã vai sair uma comunicação nas redes sociais da campanha e do candidato Vanderlan, divulgando a que todos os cabos eleitorais possam vir até o comitê e entregar o material excedente. E a coligação do Maguito Vilela quer declarar que apoio a causa da demanda, demanda muito injusta, muito correta. Nós repreendemos e desautorizamos a conduta irregular da prática de derrame de santinho. A multa para quem for pego poluindo a cidade, jogando material gráfico de candidatos, pode chegar a 8 mil reais. Além de ter que responder na justiça. Nós temos na legislação eleitoral, na lei das eleições, a questão do derramamento de santinhos, que constitui crime e pode ser então punido com detenção de 6 meses a 1 ano, além da multa. A questão também do crime ambiental, que pode chegar até 4 anos de reclusão no caso da infringência. E a situação mais grave, inclusive, para o candidato é a questão do abuso do poder econômico, que pode levar à cassação do diploma. E a estratégia que, segundo a justiça, ajudou a reduzir os crimes eleitorais no primeiro turno, deverá ser usada novamente no próximo domingo. É um monitoramento através de drones. Esses drones que atuaram, inclusive, conseguiram pegar algumas situações irregulares no primeiro turno, vão estar atuando também nos locais próximos às votações. E eles, então, vão nos ajudar na prática a fazer um trabalho de prevenção e também, se for o caso, de punição para os responsáveis. Goiânia tem 971 mil eleitores e 350 locais de votação. As regras do primeiro turno, com o uso de máscara, distanciamento e horário preferencial para idosos, das 7 às 10 da manhã, estão mantidos. A votação termina às 5 da tarde. A votação termina às 5 da tarde.